Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E quer dizer muita coisa para este alguém, mas não tem coragem. Eu sei. E já pensou em fazer uma declaração de amor pelo rádio? Pois agora é a hora de compartilhar sua felicidade com todos. É, não se espante. É isso mesmo. Se você não consegue dizer, nós dizemos por você aqui no Pingo de Amor Mensagem, que está começando agora. E a Maricota de Pintacilgo manda um recado todo especial para o Pimpolho do Jardim Violeta. Pimpolho, você é o sol do meu dia. A tampa da minha panela, a metade da minha laranja. Quero ser meu namorado. Ai, que lindo! Realmente, é lindo, cara ouvinte. Ora, diga que sim, Pimpolho. Diga que sim, Pimpolho. E agora, o Aquinaldo, de Flor do Campo, manda o seguinte recado para Magnólia. Magnólia, você é a flor mais linda do meu jardim. Você é assim, é tudo pra mim. Ai, que romântico. É muito romântico. É realmente, cara ouvinte. Então, seja você a próxima contemplada com um final feliz para a sua... A sua... A sua... Saúde! Obrigado. A sua história de amor. Ligue, ligue agora mesmo. Para 0022333. Sobe o som. Será que... Será que eu ligo? Será que é a chance de... Eu me declarar para o ruíno? Vou ligar! Cadê o telefone? Ai, ai, ai. Aqui. Telefone, fica aqui. É da 33, 33. Ah, tá indo. Alô? 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 É? E pingo de amor? É daí? Então, eu queria também fazer uma declaração. É. Isso, Doroteia do Quintal. Mas é isso, Rufino. Você vai gostar de tudo isso. Mas eu já estou adorando. É mesmo, é mesmo. Eu tenho que te apresentar as brincadeiras que a gente faz. É legal. Ah, Rufino. Eu vou te apresentar uma pessoa maravilhosa que a gente... Não é uma pessoa. Ah, não? É um jabutinho que a gente adora. Gente, Lodovito. Vejo que você está com um amigo novo. Deixa eu apresentar os dois. É, é, Rufino, Quelônio, Quelônio, Rufino. É, é. Não, não, não. É, Rufino, Quelônio, Quelônio, Rufino. Não, não, não. É, Quelônio, Rufino, Rufino. Ô, Lodovito, nós já entendemos. Muito prazer, vice-rufino. Ah, prazer, viu, Quelônio? Eu, Rufino, aqui, é o nosso mais novo vizinho, né, Rufino? Nossa, mas que notícia danada de boa. Merece até uma comemoração. Boa ideia! A gente vai estar uma festa. É de boas-vindas. Oi, Rufino. Oi, Rufino. Boa ideia, uma festa, hein? Não, não. Uma festa pra mim, eu não mereço tanto. Você? É. Merece, claro, merece. Merece sim, Rufino, mas não é só você que merece, não. Todos nós aqui no quintal adoramos festejar. Isso, é verdade. É, a gente pode festejar, então. Legal. Quelônio, vamos começar com uma oração. Liga o rádio pra gente, por favor. Simbora. Isso aí, e vocês, por favor, simbora. E atenção, ouvintes, está no ar o programa mais romântico do seu trial, Pingo de Amor Mensagem. Hum, 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 mas já? Já o que, Doroteia? Já. Já o que? Já, 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 já que você está aí sem fazer nada, inútil. E eu? Vai buscar um copo d'água pra mim, vai cá. Mas eu estou sentado inútil, você também está sem fazer nada, vai buscar o copo de você. Mas eu não posso! Mas não pode, por quê, Doroteia? Eu não posso, por quê? Não pode, por quê? Por quê? Estou com tosse. Estou com tosse, por favor? Caramba, caramba, é tudo eu, o que tem que fazer? Vai lá, o que que te gusta? Ó, gente, mas vocês dois não vão brigar na frente do Rufino, não é? E a primeira mensagem romântica é de... Deixa que eu pego o copo pra você, Doroteia. Doroteia. Doroteia? Dona Teia. O quê? Foi isso que ele falou, eu não falo Doroteia, falo Dona Teia. Do quintal. Quintal? Matagal. Ando, é melhor que ligar, peraí. Vocês não estão entendendo nada que esse locutor tá falando? Rapaz, eu acho que eu entendi, foi tudinho. Se você entendeu, eu não entendi nada, Quelônio, porque foi uma coincidência, assim. Eu achei que eu tinha escutado Doroteia do quintal. Não, não, era Dona Teia do Matagal, não é? É. Ai, que beleza. Também, imagina, imagina, a minha irmã do Doroteia mandar uma carta de amor pra esse programa do Quelônio. Eu mando uma carta de amor para quem? Pois é, para quem? Para quem? Até aqui, Doroteia. Carta. É, pode pegar. Aposto? É, pode. É pra você. Ah! Pega! Ah! 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 Ai, eu achei isso! Oxente, Dorô, o copo! Foi sem querer! Desculpa! Na verdade, foi porque... Ah, é? É, porque as... Olha, as graminhas estão com tanta sede, precisa de água e... Bebe, bebe, bebe! Nossa! Mas você está cuidando das plantinhas, mas você é muito prestativa, hein, Dorô? Aham! Caramba, caramba, boleta, assim, não sei não, a minha irmã não está muito bem. Ela está esquisita, fazendo umas coisas diferentes. Eu vou ficar de olho, eu vou ficar de olho, eu quero saber o que está acontecendo e eu sou esperto, olha! Olha, o estigre! Ah, gente, por que vocês desligaram o rádio? Vamos ligar! Eu adoro esse programa de mensagens de amor, é muito da hora, é bem engraçado! É engraçado? Você bate um bolão no meu coração, vizinho. Bem, boa sorte pra vocês, bombinhos! E com esta longa e interminável mensagem de amor, terminamos o programa de hoje. Até o próximo! Legal, 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 legal! Você bate um bolão no meu coração, vizinho. É muito engraçado! É legal, eu gostei, gostei! Pois é, eu gostei! Ah, eu também gostei! Eu ia adorar receber uma mensagem de amor assim, sabia? É engraçado, você não sabe a coincidência, quando você saiu pra pegar água, a gente achou que quem tinha mandado essa carta aí pro rádio tinha sido a minha irmã, Doroteia! Imagina que a minha irmã ia ter cabeça pra pensar uma frase dessa! Pô, gente, ela faria dar aí pra melhor, porque adorou essa vida aqui só! É claro que eu sei, Doroteia, eu sei, eu sei! Bom, se vai ter comemoração pra sua chegada, a gente tem que arrumar as coisas logo, né? Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo! Doroteia, até já, hein? Gostei do programa! Um bolão no seu coração! O coração! Doroteia, foi você que mandou a mensagem na rádio, não foi? Foi eu que mandou, mas não foi do jeito que eu lhe baixiquei! Ai, que mandou dar tudo errado comigo! Era pra ter sido diferente! Você bate um bolão no meu coração, vizinho! Bem, boa sorte pra vocês, pombinhos! Mas que linda mensagem de amor, Doroteia! Casa comigo! Sim! Lá! Sim! Sim! Lá! 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 Oh, gente, Duru Desanime não Eu já passei por isso também, não sabe? Ah, mesmo? É Uma vez eu me apaixonei por uma jabutizinha Que vivia num vilarejo bem próximo do meu Ah, e aí? E aí que eu não tinha coragem de me achegar Dizer o que eu sentia É, eu sei bem como é isso Pois então, eu ouvi uns amigos falarem De um manual que ensinava cinco passos Como conquistar a pessoa amada Um manual que ensinem cinco passos como conquistar alguém? Pois é, mas... Mas é claro, é isso que eu preciso fazer Duru Preciso arrumar um manual desse Obrigada, aquela não foi ideia Doroteia, Doroteia Oh, gente Por que é que eu fui abrir a minha boca? O pior é que a Dorô nem esperou terminar a história O que será que ela vai fazer agora, hã? É o que veremos daqui a pouco Saia daí, não! No bloco anterior, o Quelônio me deu uma dica muito importante Um manual que ensina em cinco passos como conquistar a pessoa amada Eu vou procurar um desse pra mim agora mesmo Será que eu vou achar? É o que veremos agora Obrigada pela dica, Quelônio? Doroteia, espera, Doroteia Eita, você não me deixou terminar de falar Essas coisas não dão certo Esse manual só piorou a minha situação com a jabutizinha Xiii, danou-se Agora é torcer pra Doroteia não achar o manual desses Aninha, olha só Você não imagina o que eu consegui encontrar Olha Cinco passos para conquistar a pessoa amada Ai, que legal Vem conceder Vou colocar Uau Uau Ai, será que vai dar certo? Tomara Será que é legal? Tomara, né, minha? Parabéns! Nuxi Você acaba de adquirir o magnífico manual para moças Benzinho O único que ensina em cinco passos como se colocar no caminho para o amor Preste bem atenção que nós somos a solução Eu tô prestando, pode falar Primeiro passo Postura Postura Uma moça deve sempre manter uma boa postura diante de seu amado Tá, tá certo, tá aqui Nada disso Não? Quadril encaixado Barriga pra dentro Ombro assim Ombros pra trás Queixo pra cima Caramba, que foi isso? Ótimo Tá bom Assim está melhor Ó, tá bom Segundo passo Respiração Tá É comum quando estamos perto da pessoa amada ficarmos com a respiração ofegante É verdade Mas esse tempo acabou pra você? Tá Controle muito bem a sua respiração, entendeu? Não Então vamos lá Inspire lentamente Inspira pra dentro Vamos Devagar Ah tá Agora expire Soltando o ar pela boca devagar Mais uma vez Inspire Isso Lentamente Expire Inspire Expire 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 A roupa certa É um trunfo para conquista Nossa, eu nunca tinha pensado nisso Procure em seu guarda-roupa acessórios e peças delicadas Delicadas Mas fortes Mas fortes Extravagantes Será que é suficiente? Mas discretas Não, não É leves Leves Mas pesadas Então peraí, peraí que eu já sei Que mais, que mais? É modernas Moderna Essa aqui é super Modernas Mas com o que é retro? Ah, tem um aqui que é excelente Peraí Nossa, boas dicas Entende de moda, hein? Misture tendência Ah Ai, vai ter um sucesso Que mais? Perfeita Ai, pronto Quarto passo Perfume Ai, eu tenho um perfume, né? Leia uma amostra grande junto com o CD Está na embalagem Uau Pode passar? Quinto passo Peraí, só mais um pouquinho Qual é? Maquiagem Maquiagem Mas é claro Uma boa maquiagem é fundamental na conquista Vamos Pegue tudo que tem E vá para a frente do espelho Ok Peraí, calma moço Calma aí, moço Peraí Tudo que eu tenho está aqui Peraí, está tudo certo Depressa Ai, estou indo Não temos o dia todo Ok, ok Está tudo aqui Pronto Ótimo Pronto Aplique uma boa camada de pó de arroz Para disfarçar as imperfeições Tá bom, só um pouquinho Agora O batom O batom Passe o batom delicadamente nos lábios E agora Um pouco de blush Para dar um ar saudável O blush Está aqui Pronto Perfeita 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 Está ótima Bem natural Pronto Agora deixe-me ver você Claro Lembre-se Postura Respiração Agora sim Agora você está no caminho para o amor Boa sorte Ai, obrigada Doroteia Pá, 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 pá Nossa, Ludovico A decoração ficou ótima Ficou linda, Mioquia Isso foi realmente muito bonita Quem fez foi o Quelônio, o Rufino e eu Tá vendo? E a Doroteia, hein? Então, a Doroteia, eu não sei A Doroteia sumiu Faz um tempão Eu procurei Não acho Não sei onde é que ela está Então é porque ela deve estar se embunecando Imagina, Mioquias A Doroteia se embunecando Até parece A Doroteia, ela nem liga para essas coisas de aparência Isso não é dela, não Você que pensa, Ludovico A Doroteia está mudada, viu? Mioquias Você está insinuando alguma coisa que talvez eu não saiba? Eu? Não, estou não Quer saber? Cadê todo mundo, hein? Eu vou procurar a Doroteia, tá? Fui Eu, 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 Mioquia Mioquias, eu Ô, Ludovico Eu não achei a Doroteia Você viu o restante do pessoal? Tá vendo? Você saiu apressado, eu queria te falar Olha, está todo mundo vindo para cá já, Mioquias Ótimo Eu confio todo mundo E, é bom, o Rufino Eles queriam se preparar, tomar banho, coisa e tal E ele falou também que ele vai trazer uma surpresa Nossa, e que surpresa será essa? Tu correu asa Eu também, eu também Ah, bom, e o Quelônio, o Quelônio, eu encontrei faz tempo, já há um tempo Ele estava lá na esquina, ele estava vindo para cá e... Nossa Bom, logo, logo ele está aí É, logo, logo Peraí, Ludovico Nossa Ludovico, você está sentindo esse cheiro? Eu estou... Mas não fui eu não, hein, Mioquias Alguém deve ter derrubado algum produto de limpeza por aí Limpeza? Não parece limpeza, não Hum, deixa que eu encontro Não, não é aqui, não E aí, Ludovico? Eu não sei, eu acho que... Aaaaaah Que coisa, criatura? Viu a assombração? Sim, quer dizer, não Quer dizer, não, quer dizer, talvez Descobriu de onde veio o cheiro, é isso? Sim Vem dela Da Doroteia Aaaaaah 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 Que é isso? Que cara é essa, Mioquias? Aaaaaah Gente, mas... Doroteia, você está... Está parecendo um... 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 Calado Caiu uma capota aqui, vem cá O que que é, Ludovico? Vem aqui Vem cá, Ludovico Não fala nada do que você está pensando para Doroteia Não, Mioquias Ela está parecendo um carro alegórico de escola de samba Eu sei! Mas se a gente falar, ela vai ficar muito chateada Mioquias, o que que a gente faz? Que que vai deixar a Doroteia pagando mico vestida desse jeito? Ai, 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 ai A Doroteia se superou dessa vez Mas está tudo bem Porque eu tive uma excelente ideia Que vai deixar todo mundo mais feliz Haha, quer saber o que é? Então não perca O próximo episódio De História de Amor Haha, hum Alguém já entendeu Por que é que chama História de Amor? Tchau 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 Tchau